O ídolo do Botafogo, Paulo César Caju, publicou ontem na sua coluna na revista Veja uma crítica bem forte, bem incisiva, tanto aos jogadores quanto aos dirigentes do Botafogo. Ele chegou a usar palavras fortes para atacar as últimas gestões do clube como sanguessugas, destruidores de patrimônio e coveiros da memória. Vamos conversar ali um pouco sobre a crítica do Paulo César Caju porque tem muita coisa para a gente poder debater aqui porque ele falou não só do que vem acontecendo como do que pode acontecer com o temor de que o Botafogo vire algo parecido com o que viveu o Cruzeiro ou até mesmo a portuguesa e os times do subúrbio do Rio. E ele falou até sobre o Botafogo, esse há, tem muita coisa para a gente conversar então vou começar logo sem muita enrolação. Só antes eu vou te pedir para você se inscrever aqui no nosso canal ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os Botafogueses que você conhece porque esse será o tema do vídeo do Reserva Negra de hoje. Meu nome é Eduardo Asa e bora para o vídeo. O ídolo do Botafogo e da seleção brasileira, o Paulo César Caju é um ídolo nacional e não só do Botafogo. Ele tem uma coluna na Veja onde toda segunda-feira ele posta ali o seu texto obviamente mais para a área esportiva, mas ampliando um pouquinho às vezes para o âmbito social. Enfim, o Paulo César Caju é um cara muito inteligente, então ele faz vários paralelos em seus textos na sua coluna da Veja. Nessa segunda-feira ele dedicou a sua coluna ao Botafogo porque ele já puxou ali o gancho do Botafogo. E Vasco, jogo que não só o Botafogo perdeu de forma vejatória, como vinha perdendo as outras também, mas foi a partida que praticamente selou ali matematicamente o rebaixamento do Botafogo. Não é oficial ainda, mas o Botafogo hoje tem 98 pontos, alguma coisinha de chances de ser rebaixado, então já é praticamente oficial. Mas enfim, o Paulo César Caju começa a falar uma coisa muito interessante, que é o sentimento de todo torcedor botafoguense. Ele disse que quando o Vasco fez o primeiro gol, ele desligou a televisão e foi dormir porque ele sabia, ele sabe que esse time do Botafogo não tem poder de reação nenhuma, não reverteu nada até agora, não seria nesse jogo que ele ia reverter. E disse que só ficou sabendo que foi 3x0 quando acordou de manhã no dia seguinte e nem surpreso ficou, pelo contrário, era basicamente isso o provável de se acontecer. E aí ele fala bem rapidinho dessa situação do jogo de ontem e aí ele começa a atacar as gestões responsáveis por deixar o Botafogo nessa situação. Como eu disse lá na introdução, ele se referiu aos gestores, aos diretores do Botafogo ao longo desse tempo como sanguessugas, destruidores de patrimônio e coveiros de memórias. Ele foi bem claro, como ele disse, que desconfiava ou pelo menos deixou uma questão lá de por que dirigentes assumem clubes de futebol mesmo sabendo que eles estão falidos, mesmo sabendo que não dá pra fazer nada, pelo contrário, você só vai ter problema. E ali ele falou algumas coisas como, por exemplo, vários dirigentes usaram o clube como palco pra carreiras políticas, por exemplo, enfim. E aí ele criticou bastante essas atuações de dirigentes que tentam chegar nos clubes, deixam terra arrasada, mas se promovem em cima deles. Inclusive, ele propôs que a CBF, pra que isso pare não só no Botafogo, mas em todos os clubes, coloque uma trava nesse sentido pra que os dirigentes sejam responsáveis por todos os atos, por todos os déficits que eles causam, pra que eles não cheguem, usem o clube como palco, como alavanca, e aí deixem o clube arrasado sem nenhum tipo de responsabilidade, deixando a conta pro próximo. Ele foi bem claro nesse sentido. Mais pra frente ele foi já, obviamente, falando no Botafogo com o Tom de Série B, e ele se disse muito preocupado. Primeiro porque ele viu o Cruzeiro esse ano brigar ali em algum momento pra não cair na Série C. E também clubes de histórias, principalmente na época que o Paulo Cesar Caju jogava, ele citou ali vários ídolos da portuguesa de desportos, como o de Gelminha, falou do Gerrezinho Furacão, que jogou no Noroeste, falou que vários jogadores de destaque da época dele jogaram no Nacional de São Paulo, no Bangu, nos clubes do Rio de Janeiro de Subúrbio, e falou que todos esses clubes, por conta de administrações terríveis como a do Botafogo, hoje caíram no esquecimento, e ele teme que o Botafogo chegue a ser uma portuguesa ou algum clube aqui do subúrbio carioca. Muita gente, inclusive, cita o América nesse sentido. E aí ele falou sobre o Botafogo S.A. E também mostrou que o fato do Botafogo esperar pela S.A. foi um dos motivos pelo qual o Botafogo está vivendo o que está vivendo hoje, porque ele se referiu ao projeto S.A. como quem dorme sonha, mas quem trabalha é que consegue. E aí ele disse uma frase muito interessante pra fechar o seu texto, que foi O sinal está vermelho, e eu temo que ele nunca mais fique verde. Enfim, você concorda com as críticas do Paulo S.A. O que você achou dessas declarações fortes dele? Se você quiser ler o artigo dele na íntegra, tá lá no site do reservoinegra.com.br, é só você acessar lá, mas antes de você acessar, obviamente, pode pedir pra você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, deixando aqui no vídeo o seu like. Tem também a loja do Reservo Negra e as nossas redes sociais, pra você passar a seguir a gente, os links ficam aqui na descrição. E é isso, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu!